Vamos aprender aqui então, ó, a gente vai começar a música no sol, ó, Guarani, aí a gente vai fazer já uma subida, ó, uma subida, ó. Eu quero que risco no nome da sua agenda. Aí descida. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Aí, ó. Porque já estou cansado de ser o remédio pra apusar o meu débil quando seus amores não me satisfaz. A caída. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz. Opa, deu errado, viu? Aí eu, porque eu fui pro dó e era pro ré. Aí depois... De novo. Por isso é que decidi o meu telefone muda. Você vai curar. Telefone mudo não pode chamar. É isso aí. Agora, ó, atenção, gente. Eu vou fazer uma vez. Se você tá começando, faz só, sem caída, sem subida, sem nada disso. Você vai fazer só aqui, ó. Começou no sol e depois vai. Eu quero que... No dó, né? Eu quero que rispe o meu nome... Então, começando com a compo legal. Eu quero que rispe o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Você vai fazer sem nenhuma caída, sem nenhuma subida. Se você já tá no nível... Não começando, você não pode estar no intermediário. Você tá no básico ainda, mas já começou. Aí você já faz. Tá bom? Então, vamos lá, então, ó. Aí você vai. Eu quero que rispe o meu nome da sua agenda. Aí, ó. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio. Bora, normal. A curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Aí vai. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia ferido. Por isso é que decidir o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. E aí, galera, é o seguinte. Eu exagerei na questão das cais de subida aqui, pra vocês perceberem que dá pra usar toda hora. Entendeu? Só que na hora que você for usar, você não precisa usar toda hora. Você pega umas horas de gregar e tal, né? Mas se você estiver treinando, não tem problema você usar toda hora. É só pra você treinar mesmo. Entendeu? Tchau. Tchau.